Um belo dia, eu recebi a visita da vigilância sanitária no meu local de trabalho e fui notificada da necessidade de desenvolver o rótulo de um determinado produto. E eu não sabia nem por onde começar, então eu precisava adquirir esse conhecimento, né? Que o conhecimento que eu tinha se resumia a uma aula de tecnologia de alimentos. Digamos que eu não sabia nada sobre rotulagem. Então eu fui atrás, eu fui em busca e fiz um curso aqui na minha cidade, mas ele não atendeu as minhas expectativas porque basicamente eu só abordava rotulagem nutricional. Então eu continuei buscando, indo atrás e foi quando eu encontrei o perfil da Aline e comecei a conhecer o seu trabalho. Pouco tempo depois eu adquiri o Vida de Rotulagem e ele simplesmente mudou a minha vida porque eu vi no Vida de Rotulagem a possibilidade de realmente começar algo que eu já tinha pensado lá atrás que era sair da minha zona de conforto e apostar todas as minhas fichas na rotulagem de alimentos. Então eu posso dizer que o Vida de Rotulagem mudou a minha vida, foi a melhor decisão que eu tomei e eu indico de olhos fechados esse curso e se você, assim como eu, tem interesse em trabalhar na área de rotulagem de alimentos não sabe por onde começar, pode apostar suas fichas no Vida de Rotulagem que eu tenho certeza que ele também vai mudar a sua vida.